Gurizada buena da culinária tosca, de repente 40 cara, acabou a imersão imatura agora eu acho que eu vou me regenerar, vou comer mais frutas, legumes, verduras aquilo que eu prometi eu vou cumprir, tô aqui com a minha cafônica, quis gravar esse vídeo pra contar um pouco, mudou, mudou, mudou um pouco assim a vida talvez seja só o psicológico, eu já não alcanço tanto o cadarço ali, dá aquela dorzinha aqui na bacia levar a criança num evento infantil juvenil que joga meleca pro ar foi um pouco difícil porque eu fiz ali um crossfit involuntário, ficava subindo, descendo tava realmente ali as costas pedindo água, mas depois tudo deu certo, ela viu o show mais sozinha eu fiquei de longe acompanhando claro que no show eu senti o peso da idade, o peso dela 10 anos e o peso meu 40 ver a criança lá foi muito legal, ver a criança curtindo o show foi maravilhoso e eu me peguei nesse ano assim, será que eu vou comemorar meu aniversário? e fiquei nessa dúvida e eu amo comemorar aniversário, eu sempre curti o meu aniversário eu vim pra cá, eu acho, eu vim pra São Paulo no meu inferno astral perdi 50 reais em Passo Fundo, já comemorei meus 23 anos aqui e de lá pra cá, uma boa vida, né? aí eu pensei, mas será que eu vou comemorar? eu tava meio borocochô, né? Meio jururu assim porque eu passei por muita coisa transformadora nesse período dos meus 39 anos menos de um mês deu com 39 anos e o meu pai faleceu o cara que pra mim ia estar sempre lá, sabe? eu tava indo pros 80 anos dele o pai morreu com 79 anos 79 é o ano que eu nasci e eu fiquei brisando nisso, assim teve um aniversário que o meu pai me ligou e foi super bonitinho porque ele, tipo, e aí guri, quantos anos tá fazendo? e eu assim, bá pai, fazendo 38 e bá guri, o ano que eu nasci e aí, cara, foi muito da hora porque no dia 27 de novembro daquele ano eu liguei pra ele, e aí pai, quantos anos tá fazendo? bá guri, tô fazendo 79 e bá tchê, o ano que eu nasci então essa história, né, quando o pai morreu com 79 eu fiquei pensando, bá, velho tipo, eu sempre vou lembrar desse telefonema com muito carinho, sabe? com muita com muita saudade, assim aí teve o rolê da Alice, assim eu tá, vou vou comemorar, não tem porquê não, sabe? e porque ela ficou 31 dias no hospital e aí eu fiquei, bá, cara que brisa, né? tipo, tudo deu certo tudo funcionou então não tinha como não fazer a coisa que eu mais amo que é comemorar a vida então eu fiz duas festas pros 40 anos e eu fiz uma parada que virou tradição aqui em casa assim um lance que substituiu o cachorro quente então na verdade esse é um vídeo do Dica Tosca que Resolve porque eu vou te dar uma dica pro teu aniversário, cara se possível sempre cozinha no teu aniversário alguma coisa ou doce ou... eu adoro fazer isso eu adoro fazer isso o PCL porque é um cachorro quente aniversário pra mim é cachorro quente fazer bem aquele cachorrinho quente de aniversário às vezes com a salsicha picadinha, assim meus amigos vegetarianos contribuíram muito com uma nova dieta de salsicha comum eu passei a fazer um molho separado e ter um só de cenoura porque pra mim cenoura é a salsicha natural mas aí o PCL surgiu na minha vida PCL não é um partido político PCL nada mais é que um pão com linguiça e junto, né do pão com linguiça já veio o PCA pros meus amigos vegetarianos e veganos que é o pão com abobrinha vegano não porque eu taco queijo em tudo mas dá pra tirar o queijo, né e foi muito legal que eu também no teu aniversário você sempre vai contar com a ajuda dos amigos pra cozinhar e pra fazer coisas gostosas um beijo aqui pro Arthur e pro Matheus que cuidaram da chapa pra mim enquanto eu podia curtir meus convidados teve um aniversário nos meus 27 anos que eu resolvi fazer uma festa num bar e três amigos ficaram de fora e eu vi que eu tava fazendo a parada que tipo, tá, é legal não vou ter trabalho não vou limpar a casa no outro dia e tal mas eu não tava perto do fogão todos os meus aniversários que eu passei do lado do fogão pá, foi assim, fenomenal então, vamos cozinhar, né vou te ensinar esse cachorro quente expresso é muito fácil tu pré-assa tudo no forno, nas linguiças depois, claro vou finalizar na chapa, né meu aniversário é chapa e nesses 40 anos eu achei eu usei a chapa que tava como cenografia no chapa comigo ela virou minha chapa de vegetarianos agora no próximo X não vou precisar fazer numa panela já tem uma nova chapa mas lembre-se que toda receita feita em chapa tu pode fazer numa panela sem problemas porque a chapa é apenas uma panela sem paredes sem fronteiras então vamos cozinhar, tá bom? e esse clássico dos aniversários começa com a linguiça indo pro forno eu sempre gosto de tirar essa parte ó, bem fininha e depois vim aqui eu tô aproveitando esse momento corte pra te pedir que curta compartilha se inscreva no canal e ativa as notificações esse é o corte vamos pro corte da linguiça ó a linguiça tu vai pegar um pedaço X dela que tu já tava assando no forno e vai abrir no estilo borboleta aí ó vamos começar nosso PCL cara, se tu for fazer pro montão de gente esse aqui vai ser o meu almoço eu comprei um pão mais bonito mas ó a chapa já tá gritando e já preparar as abobrinhas ó então esse corte borboleta eu já pedia desde a época de guri no colégio porque eu falava pra assistir ia dar um corte bilateral aí ó pra que a linguiça tudo conta de todo o pão e eu normalmente pego no tamanho do pão vê que eu cortei errado aqui ó mas é esse o rolê a abobrinha eu já vou virar ó e tá boa já de um lado é pimenta e o sal a linguiça já deu o pulo tu vira vira aqui pra temperar o outro lado sal e mer e o pão como é que será que tá olha já tá lindão que bonito aqui como é só pra um eu já posso desligar minha chapa eu vou ficar só no bafo aí numa face do pão tu põe isso aqui e vira e a outra pode ser na abobrinha aqui ó vou fazer uma manobra radical aqui traz esse queijo de volta tudo bem linguiça todo gratinadinho que você merece e aí ó como faz vai com a mão mesmo corta aqui 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 mesmo Ah, que drink maravilhoso E o PCL Hum, é um baita cachorro quente Valeu